E aí, rapaziada, como é que cês tão, mano? Tamo aqui pra começar mais um vídeo insano com vocês de Project Slayer, tá? E, rapaziada, como vocês viram no título e na Thumb, hoje iremos atrás de uma respiração, tá ligado? Olha só, mano, pra quem não tá ligado, eu tô com a respiração da água aqui. Eu não sei se é da água, hein? Se é da água, né, rapaziada? O pilar da água, é isso mesmo, tá ligado? A respiração da água, ela é muito boa, tá ligado? Não vou mentir, é uma das melhores que eu já peguei. Se bem que eu não testei as outras também, né, rapaziada? Mas ela é uma das melhores que eu tenho, tá ligado? Atualmente. E qual que é a brisa, mano? A brisa é que já estamos no segundo mundo, tá? E tá na hora de a gente trocar a respiração, porque tem respirações mais fortes aqui. Se eu não me engano, a respiração que a gente pode escolher hoje é ou a da chama ou a do som. E tem também a da névoa, que dizem que é mais ou menos, tá ligado? É interessante ela. Só que qual que é a brisa, rapaziada? As melhores, as top 10, são as top 10 não, no caso a top 1. Ou é a do chama ou é a do som. Eu já testei a do som, eu achei ela muito boa, tá ligado? Na minha conta principal, rapaziada, pra você que não sabe, basicamente eu tinha o conjunto do dom inteiro, eu tinha as esparas do Zui, eu tinha a respiração do Zui, eu tinha a raça do Zui, literalmente eu era o Zui, o próprio, tá ligado? Só que qual que é a brisa, rapaziada? A brisa é que a gente tá em outra conta agora, tá ligado? E como ela é uma parada que eu já sei, que eu já tenho, rapaziada, então, que eu já tenho no caso, que eu já testei, eu confio nela, eu acho que ela é uma boa respiração pra que a gente possa dar continuidade à nossa parada aqui, à nossa série, tá? Por que que eu falo isso, mano? Resumidamente, rapaziada, temos muita coisa a se fazer, tá ligado? Temos que derrotar outros bosses aqui que são muito mais fortes, tem raid que eu descobri que tem, eu não sabia que existia, tá ligado? Deixa eu ver quem mais, tem mais morra, tem mug trem, deixa eu ver, cara, tem um monte de coisa pra gente fazer e a gente, literalmente, precisa estar mais forte. A respiração da água, ela é boa, rapaziada, não vou mentir pra vocês. Só que, atualmente, nessa altura do campeonato onde a gente está, tem respiração melhor, tá ligado? Igual que é a brisa também, eu tava querendo comprar com vocês uma paradinha que tem bem aqui, ó, na verdade não é aqui, é mais ou menos aqui, ó, tá ligado? Eu tenho, literalmente, é... de ore pra gente poder resetar nossa respiração, tá? Eu tenho três, que é, literalmente, o que precisa pra fazer isso. Eu queria também comprar com vocês o Rengoku Haori e também a roupa do Zui, rapaziada, por quê? Porque eu quero me transformar em si e me disseram que esses conjuntos deles aí meio que são muito bons, rapaziada, resumidamente aí eles são o conjunto top do top, tá ligado? Fora que eu tô torcendo pra que uma dessas roupas aí tenha um pouco de sorte pra gente, tenha aquela porcentaizinha de sorte, porque... Ah, ia ajudar a gente a pegar mais itens, né, rapaziada? Eu acho que seria uma boa play, mas quem sabe, né, rapaziada? Quem sabe se essa parada vai realmente acontecer, tá ligado? Deixa eu ver, ó, só que antes de a gente começar isso aí eu preciso que você deixe seu likezão no vídeo, inscreva-se no canal porque só assim, meu mano, eu consigo entender que você curte os meus vídeos, tá ligado? Tipo assim, rapaziada, se você deixa o likezão resumidamente eu vejo que você gostou do vídeo de montão Brincadeiras à parte, rapaziada Mas, ó, tem um botãozinho aí também, hypados, tá? Que eu não sei o que que é e eu queria que vocês clicassem pra poder descobrir o que que é, tá ligado? Então, faz a play aí, fica do lado dos comentários é só clicar ali, GG, fechou? Só bora, mano, só bora Bora começar essa parada agora que tu já fez toda a play Gente, pra gente poder pegar a inspiração do Zui É um B, ó, não vou mentir pra vocês, tá? É um B, ó Primeiramente, doido, eu vou resetar minha respiração sempre confundo nem aqui, tá? Deixa eu ver, ó Eu vou resetar minha respiração, cadê? Redefinir respiração, tá ligado? Ó lá, literalmente acabei de gastar E eu redefinir? Eu redefinir completamente, rapaziada Nem fui errando, doido Tá bom, né, rapaziada? Vai ter que servir isso aí pra nós, tá ligado? Pelo menos eu sei onde é que fica, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó Caverna do Som, mano Resumidamente, vindo aqui na Caverna do Som a gente consegue fazer uma baita play, tá ligado? Qual que é a play aqui, doido? Literalmente subindo nessa caverna até o final Tem um dodinho ali em cima Ó, esse carinha aqui, ó Que ele resumidamente fala pra gente Ele é o treinador do som, na verdade E ele diz pra gente como exatamente pegar essa respiração, tá? Deixa eu até ativar minha lanterninha Porque eu vou precisar pra caramba Ó lá, perfeito E aqui, rapaziada, ó Vindo aqui, ó, e virando aqui Literalmente a gente chega no Zui, tá? No Zui em si Pra gente poder fazer uma play, tá bom? Deixa eu ver, ó Eu vou subir isso aqui Pra gente poder fazer a play Deixa eu ver Ai, nem ferrando Nem ferrando Sobe, 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 moleque Sobe, 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 sobe Boa Tem que esperar um pouco a respira Quer dizer, tem que esperar um pouco A generar estamina, tá ligado? Pra ver se vai dar tudo certo Bora, bora É, a generou full agora É só subir, mano Não tem segredo nenhum, rapaziada Cara, literalmente Se a gente pagar uma quantia pra esse cara Não sei quanto que é Mas a gente vai ter que conseguir as paradas, tá ligado? Eu acho que eu não tenho um item Qual que é o item? É o... Como é que é o nome dele, mano? Esqueci agora, rapaziada É o chifre de demônio, tá ligado? Que eu vou ter que conseguir separ Eu não tenho Deixa eu ver Eu tenho três só Mas deixa eu ver se eu consigo pegar de boa Ó, 13k Nossa, eu não tenho essa grana, mano Ferrou, rapaziada Eu vou ter que conseguir essa parada aqui rapidinho E aí eu começo a fazer o treinamento dele, tá ligado? Aí fica super... É, super brabo, tá ligado? Não vai ser tão difícil não, rapaziada Eu vou pedir aqui pros meus parças, tá ligado? Que não vai fazer isso aí rapidão, mano Tá, olha só, rapaziada Agora chegamos na parte do veredito, tá? Eu literalmente pedi aqui pro meu colega Naone Me dar, tipo, 10 casinhas de dinheiro E me dar 150 chifres Porque eu não tinha, tá, rapaziada? E ele me deu a da respiração dele Complicado, tá? Eu vou ter que pagar pra ele depois e sair, mano Esse que é o B.O., tá ligado? Mas enfim, conseguimos fazer a play, mano Olha só Pra você fazer o treinamento do som Pra você conseguir a respiração Você tem que falar com esse carinha aqui, tá? Ele vai mandar você em lugares super longe Mas eu vou com vocês pra vocês derem uma olhada, tá ligado? Se liga só 13 casinhas e 150k 150k não 150 de Demo Horns Horns, pra quem não sabe, é chifres, tá ligado? Então só bora, mano Fale comigo novamente depois que completar a missão Eu não sei se ele disse isso, tá? Eu só chutei, rapaziada Resumidamente, tá? Mas olha só A missão da Ilha do Som é longe pra caramba, tá, rapaziada? Mas o pai sabe exatamente onde é que é Porque eu já fiz isso aí há muito tempo atrás, tá ligado? Se liga só Resumidamente, fica mais fácil pra você chegar lá Se você for na... Cidade Wop, tá ligado? A cidade Wop é literalmente o central de tudo aqui nesse mapa, tá, rapaziada? Você vai encontrar a respiração do Rengoku aqui Você vai encontrar uma missãozinha aqui O cara da cavalaria aqui Você vai encontrar lugar pra você vender item aqui Então tudo fica meio que aqui, tá ligado? Então só bora, rapaziada Só bora, ó Eu como eu falei pra vocês, mano O lugarzinho não fica tão longe daqui Ele fica a mil metros, tá? Com certeza deve ter um lugar mais perto Só que o pai não manja Então o pai vem por aqui, tá ligado? Qual que é a brisa? Mas tá, rapaziada, ó O bagulho aqui, doido Vai ser faz essa respiração Porque isso aqui vai ser pior Vai ser complicado, cara Nossa, chega a dar um aperto no coração, mano Um aperto no coração Porque realmente dói, mano Dói Dói Tá ligado? Mas só bora, só bora Cara, tem que levar essa pedra pra onde agora, rapaziada? Ou tem que partir? Não, é arrastar a pedra mesmo Só que eu tenho que levar ela pra onde, mano? Doido, essa aqui tá mais propícia, não? Tá, vou nessa aqui, vai Essa aqui me chamou mais atenção Deixa eu ver pra onde que eu tenho que levar Pra cá? Tá de sacanagem Ó, rapaziada, bom demais Foi uma... Nossa, é desse jeito mesmo que o pai quer, rapaziada É... É curto e rápido, tá ligado? Só bora, só bora É só literalmente levar essa pedra pra cá Porque isso aqui é o mais chato, rapaziada Só pra vocês terem noção Quando eu peguei aquela pedra ali Acho que no último... No último... Na época que eu fiz essa respiração Eu tinha que levar ela pra cá, rapaziada Ó, literalmente aqui atrás, doido Então... Aqui tá muito pertinho Tá literalmente do lado Tô feliz Quer ver, ó Perfeito Já completamos a primeira Agora é literalmente, mano Voltar, pera Pra que lado que eu vou, doido? Errou, rapaziada Ó, o cara tá a duzentos e poucos metros Eu acho que é pra cá, tá? Porque o que eu tô querendo, rapaziada É voltar literalmente pra cidade E o WAP, tá ligado? Ó, fica aqui nessa subidinha Ah, bom saber, mano Eu tenho que voltar por quê? Porque... Eu tenho que pegar a cavalaria ali, né, rapaziada Tem uma carruagem me esperando É, mano O pai tá boy agora, tá ligado? Nesses piques aí Nesses piques aí Deixa eu ver Doido, ruim Sabe o que eu tô pensando, rapaziada? A gente vai ter que enfrentar Um dos usuários do som Só que de... Como é que eu falo? De... Sem respiração Isso é meio paia, né, rapaziada? Isso é meio difícil demais pra gente, mano Mas não tem problema A gente consegue Somos fortes Fora que eu preciso também, rapaziada Fazer uma rota boss com vocês depois, tá? Por que que eu falo isso, Plague? Quer dizer É isso mesmo Por que que eu falo isso, rapaziada? No caso, não é o Plague, não O Plague sou eu Por que que eu falo isso, mano? Resumidamente Eu quero muito pegar as katanas de UZUI, tá? Deixa eu ver É, Caverna do Som É, só pra gente ir certinho Pra não bugar a mente, tá ligado? Mas aí Eu quero muito, rapaziada Pegar as katanas de UZUI Pra que a gente fique o mais próximo Da nossa parada que a gente quer, tá ligado? Isso é muito importante, Deus Isso é muito importante Porque, poxa, rapaziada As katanas de UZUI Tá aí umas das mais daoras do jogo Se eu não me engano Na verdade É as mais daoras do jogo Eu não sei se ela bate de frente Com a do Rengoku, tá? Porque tem a do Rengoku em si Então Eu não sei, né, rapaziada? Mas eu queria ficar com a Azusson Porque, poxa, rapaziada É lindas, tá? É lindas demais, mano Lindas demais Eu curti pra caramba, mano Eu curti pra caramba, tá ligado? Perfeito Chegamos aqui de novo Qual será o próximo desafio, meu parça? Deixa eu dar uma olhada Treinamento do som, legal A gente tem que fazer o quê, mano? Fazer umas flexões Cara, o pior, rapaziada É que esse lugar é super longe E eu sei exatamente onde é que é, tá? Só que esse lugar é tão longe Fica mais ou menos ali Perto da cidade de UOP também Só que ele é tão longezinho, rapaziada Que, tipo assim, cara Eu queria muito cair de paraquedas ali, tá ligado? Literalmente, se tivesse um lugarzinho ali Que eu pudesse meio que ir direto, tá ligado? Com certeza tem, rapaziada Mas eu não sei, tá ligado? Um dos mantos ali, né? Um dos mantos novos Deixa eu dar uma olhada Eu nem sei se aquele manto é bom, rapaziada Ai, o que você tá falando, mano? Basicamente, aqui onde a gente tá indo Tem um templo, tá ligado? E esse templo é onde fica essas paradas aqui, ó Pra gente fazer Tem a cabaça aqui também E tem o uniforme lá Olha só, rapaziada Resumidamente, mano Aqui também fica o lugar pra gente fazer a parada E aqui tá as cabaças que eu mencionei, tá ligado? Aí, ó Fica bem aqui, ó E é um lugar muito longe, né, doido? É muito longe Mas deixa eu ver, ó Resumidamente, é só a gente fazer essa sequência aqui Deixa que o pai é bom na sequência, rapaziada Se liga Y, B, D, G, B, S, H, L, H, T Cara, pior que isso aqui é chato de fazer, tá, rapaziada? Ai, eu perdi o time! Nem ferrando É a primeira vez que eu erro nessa parada, rapaziada Sem meme, tá ligado? É a primeira vez que eu erro, cara Muito pai, é doido Muito pai, muito pai Bora X, X, N, J, V, J, N, L, V, Y, E, J Cara, pior que isso aqui é chato de fazer B, B, F, F Caraca, mas vi umas letrinhas bem boas pra gente, ó Mas eu vou conseguir R, N, D, U, D Cara, eu já fui melhor isso, rapaziada NH, pronto, aí, ó Deu certo, eu já fui muito melhor nisso aqui É porque, ah, mano Menos anos de plática De prática O que que tem aqui, doido? Ah, fica só a menina dos copinhos Cara, que pai Esse aí eu acho que é o pior de se fazer, rapaziada Os copinhos é muito paia, mano Tá ligado? Subimos aqui de boa GG Pior que vai ter que derrotar esse boss aqui, né Se eu não me engano Esse aqui é o B.O., rapaziada Poxa, é paia, dedo, é paia Mas deixa eu ver Qual que é a próxima menção aí, mano? É um treinamento do quê? E para onde? Ah, é rachar a pedra Doido, isso aqui vai ser pior, rapaziada Porque eu não lembro onde é que fica essa pedra, tá? Eu vou para a op de novo Deixa eu ver, ó A op, olha lá É, não é bem exatamente perto Mas dá para a gente ir, tá? O ruim, rapaziada É que eu já tinha chegado nas cabaças máximas, tá? Já tinha respirado tudo E aí, qual que era a brisa? A brisa é que eu poderia Simplesmente, se eu tivesse a respiração Ir para lá mais rápido, né? Mas não tem como, cara Não tem como fazer isso, não, mano É meu paia, dedo É meu paia Mas não tem problema, não, né? Faz isso aqui rapidinho, tá? Só bora Literalmente chegar a 700 metros Ai, doido pior Que daqui a pouco, rapaziada Tem um mug trem Que eu quero fazer com vocês também, tá? Mas não nesse vídeo Só bora Ah, ele fica literalmente Do mesmo lado das pedras, rapaziada Tá explicado, tá? Deixa eu ver Será que eu sou bom na sequência ainda? Tenho que pegar a arma na mão É verdade Pera aí Peguei a arma na mão Bora, rapaziada Eu vou ter que fazer essa sequência Isso aqui é mais fácil do que os outros, tá? Porque ele... Ah, sei lá Eu acho mais fácil Olha lá, tá vendo? Ele é bem mais... Parece que ele enche mais Olha lá Ele enche muito mais do que o outro, tá ligado? É bom, é bonzinho É fácil, né? Fazer o quê, rapaziada? E depois disso aqui, doido Não tem um lugar que eu possa... Vem ali que eu possa pegar um cavalo? Tá... Não tem mesmo, cara Não tem, rapaziada Eu acho, hein? Mas eu vou seguir aqui na trilha Pra ver se eu consigo encontrar algum cavalo Tem sim, doido É um cavalo aqui, rapaziada Ah, nem compensava Eu voltava lá pra cidade Pra pegar o cavalo da cidade, rapaziada Tá vendo? Ó, vivendo e aprendendo, mano Se eu não me engano, esse lugar aqui Fica o Rengoku, certo? Errado, mais ou menos? É o Rengoku sim, rapaziada Deixa eu ver, ó Caverna do Som Bora mais uma vez aí, rapaziada Vocês aprenderam a fazer, mano? Eu vou dizer pra vocês, rapaziada Eu recomendo muito essa respiração Que nem eu falei pra vocês, mano Eu já peguei ela E eu acho que ela é muito boa Na verdade, eu acho não Eu tenho certeza que ela é muito boa, tá? Mas que nem eu falei, mano Teve gente falando pra pegar a chama também É isso aí A gente vai deixar pra um próximo vídeo aí, tá ligado? Quem sabe em um vídeo futuro, mano? Tá ligado? E aí a gente faz essa play aí Perfeito? Deixa eu ver quem que eu vou falar agora Calma Pronto, eu acho que agora vai ser só É literalmente lutar com o boss aqui, não é? Não? Ai, tem essa também, né, rapaziada? Poxa, essa aí é meu pai Deixa eu ir pra OP de novo Porque sabe onde é que essa parada fica, rapaziada? Na verdade, não tem um templo aqui pra eu comprar Eu preferia, tá, rapaziada? CMM, Caverna Campos de treinamento Esse campo de treinamento OP Tá de sacanagem que é lá No caso de treinamento da Neblina É lá mesmo Eu tenho certeza, rapaziada Eu não tenho dúvidas Deixa eu ver, ó Campos de treinamento OP Ele vai cair certinho lá, mano Quer bater uma aposta? Poxa, rapaziada Se eu soubesse, cara Olha Cara, literalmente na frente Olha aqui, na cara do gol Mano, rapaziada Se eu soubesse é porque Que nem eu falei pra vocês Mano, eu não jogo isso aqui Já faz um ano E eu não lembro das paradas, tá ligado? Mas enfim Isso aqui é super fácil de fazer também, ó Só quebrar as paradas Quebrar as paradas por um tempo lá É muito fácil, mano Eu errei em um Poxa, errei um desses Isso aqui eu não podia ter errado, não, velho Espera Aí, ó É GG, doido É GG Tem até um cavalo aqui, cara Tô feliz demais, rapaziada O bom é Que quando a gente for fazer a respiração do Rengoku Porque eu quero ter todas A gente só, literalmente Não tem segredo nenhum, não Caverna do Sol Só bora, doido Só bora Eu podia subir ali, rapaziada Podia, mas eu prefiro que aqui é mais rápido, tá ligado? Ficar girando aquela parada ali Me deixa meio tonto, mano E aí eu já não vinga pra mim, entendeu? Deixa eu fazer a play aqui Sobe, sobe, sobe Que nem a dona aranha Que subiu pela parede, tá ligado? Espera a regenerar aqui Descansar, né? Porque o cara não é de ferro, mano Deixa eu ver, ó Perfeito Aí eu vim pra cá, ó E eu subo aqui, ó E o bom é que ele se encaixa, ó Já pra girar pra outra parede, ó Perfeito, mano Só bora Ai, ai Pula, moleque Pula E GG Vamos ver Agora, rapaziada Eu acho que a gente vai ter que derrotar o boss, tá? Literalmente, ó Derroja o treinador Cara, isso aqui vai ser difícil, mano Por que eu falo que isso aqui vai ser difícil, rapaziada? Porque não temos respiração, tá? Esse cara tá spawnado Só bora, tio Tá achando que a vida é um morangão? Não vou, não vou, não vou coisar Porque... Ah, rapaziada Acho meu pai, atalhado Fazer isso aí Eu prefiro ir pra cima dele assim mesmo Eita, poxa Ai De novo, doido Ai, rapaziada Pior que eu tenho que dar espaço pra poder fugir, se eu não me engano Não, acho que é só dar o dash mesmo Ó lá É só ficar assim mesmo Se defender Não Eu usei minha parada de defender primeiro Nossa, ele quebra? Cara, ele quebra porque ele tem duas espadas ou nada a ver? Galera, porque é o que aparenta aqui, rapaziada Deixa eu usar essa parada Pera Errou Só bora, parça Só bora que tu vai rodar, tá? Olha, eu não vou fazer isso aqui não, rapaziada Por que? Porque eu tenho preguiça, mano É sério, rapaziada Eu tenho muita preguiça, mano Fazer isso aí é muito paia Errou, tá, parça? Não Ai, cara Pelo amor, mano Vai, vai, vai Ó Pior que dá pra eu ganhar dele, tá? Dá pra eu ganhar dele fácil, fácil Ó, ele tentou explodir alguma parada aí pra cima de mim Mas não vingou não, tá? Olha lá, usou a técnica dele O bom é que ele não tá usando o ult, né, rapaziada Isso é muito bom pra nós, mano Ah, poxa Pior que não tem, né, Katana dupla que não seja do Rengoku Tem sim, tem a do Inozuki, tá? Mas é só ela, rapaziada Resumidamente aí, ela é uma que a gente não tem Errou, parça Olha lá, eu tô dando 50 de dano Cara, eu tô muito forte, rapaziada Eu tô muito forte, tá? Porque eu tô pegando uns itenzinhos bons Só que eu ainda não cheguei a fazer o Mugen Train, tá, rapaziada? O que eu quero fazer com vocês, né, mano? Ah, eu quero fazer o Mugen Trainzinho com vocês Olha isso, o cara Mano, o cara retalha, rapaziada Minha espada, doido, isso é muito paia, doido Isso é muito paia Eu acho paia, tá ligado? Só bora Olha lá 25 de dano, perfeito Tenta minha parada Cara, a gente tem muito o que fazer nesse joguinho ainda, rapaziada Fora que depois, no finalzinho do vídeo, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês a minha conta camado Que eu consegui Meio que Tipo, eu consegui camado assim que eu entrei no jogo Já tava com camado lá Tá ligado? Eu consegui meio que de prima, assim E aí, sei lá Se vocês pirarem de eu fazer uma série dela Eu tô pensando assim, sinceramente, tá ligado? Eu não sei qual que vai ser ainda Vai ser uma série, tipo Totalmente focada em vocês Aqui, claro Eu tô escolhendo Eu vou ser o Uzui, né Porque eu gosto do Uzui pra caramba Mas naquela conta camada, rapaziada Ela vai ser totalmente de vocês Como é que eu posso? Como é que eu posso explicar isso melhor? Resumidamente, mano O que vocês escolherem ali Vai ser de fato o que a gente vai fazer Tá ligado? Sei lá Ai, Plague Você vai ser unindo essa conta Pum Vamos ser unindo essa conta Tá ligado? Opa, então consegui pegar, ó Perfeito, mano E de fato Eu consegui pegar a respiração do som aqui, rapaziada Ai, Plague Por que os ataques estão liberados? Gente E se eu contar pra vocês Que eu gravei esse vídeo O vídeo travou inteiro E eu tive que fazer de novo, mano Tá vendo como que é a vida de youtuber aí, ó É legal pra caramba, mano Mas enfim Eu resolvi resetar minha respiração Pra fazer de novo, tá? Aí agora, rapaziada Eu vou comprar o Haori Que é a parada do Rengoku, tá ligado? A parada do Rengoku E a do Uzui, tá ligado? Que no caso são as roupinhas, ó Eu quero comprar o uniforme dele aqui E comprar o Haori Que aparentemente Tem umas paradas a mais nele aqui Eu acho que o Rengoku, ele dá uns buffzinhos E o uniforme do Uzui também, tá ligado? Então, mano Bora comprar essa parada aí Pra ver qual que vai ser a brisa, tá? Pra eu quase esqueci, rapaziada Eu vou comprar o manto do Rengoku, tá ligado? E o uniforme do Tengen, tá? Eu vou comprar primeiro Eu não consigo comprar? Não, eu não quero comprar pro Rengoku Agora eu consigo, tá? Agora não tem erro, rapaziada Eu vou comprar essa parada aqui Que eu quero ver se ela é boa mesmo, tá? Deixa eu ver Tomara que ela tenha Como é que eu falo? É, bagulho pra poder usar, tá? Deixa eu ver, cadê? Olha aqui O uniforme do Tengen Ele tem sim, rapaziada 5% de XP Mas coisa de estamina Eu achava que ele daria um pouquinho de sorte, né, rapaziada? Mas como ele não dá, não tem problema, ó Ele fica do lado Com certeza esse aqui é o melhor que tem Agora eu vou pegar o Haori, rapaziada Do Rengoku Tomara que dê pra usar os dois juntos Porque senão vai ser uma perda de dinheiro, tá? Eu espero que dê, rapaziada Deixa eu ver Tomara que dê Comprei, ó Perfeito Hum... Olha lá Ele tem todo o seu dano Caraca, ele é quebradiço Ele vai ficar no lugar de quem aqui? Ah, ele fica no lugar disso aqui Com certeza, rapaziada Eu vou até equipar, tá? Caraca, eu não sou besta Com certeza Agora o pai tá diferenciado, tá? Eu quero trocar essa calcinha que eu tô usando aqui, tá, rapaziada? Que eu não curto Realmente essa parada aqui do Nozuka Acho que fica feia Ah, mas eu posso tirar, né? Realmente, rapaziada Eu posso realmente tirar Tá, interessante Interessante Muito bom E sim, rapaziada Eu não sei se vocês notaram, tá? Mas a gente já tinha essa parada aqui Porque como eu falei pra vocês, mano Eu já tinha feito esse vídeo antes Só que ele travou todo, tá ligado? E eu tô torcendo pra que agora não trave, mano Se foi postado pra vocês Provavelmente não travou, tá ligado? Mas enfim Temos o Haori aqui E eles dão uns buffs muito bons Vocês me avisaram Falaram que é muito bom Esse Haori aqui Que é o do... O Haori não O uniforme do Tengen Ele dá 5% de XP E ele também dá... É... 80 a mais de saúde Fora mais velocidade de... De andar, tá ligado? Esse é muito bom Porque ele combina muito Combina não Ele é bem melhor do que o do Sainami, na verdade Tá ligado? Fora que tem agora o Haori do Rengoku Que dá mais 250 de vida E mais 5% de dano de respiração Então ele é muito bom mesmo, tá? Fora que ele também dá 5% de todo o dano que eu dou Cara, ele é perfeito Tá ligado? Eu não queria mostrar pra vocês que eu tinha comprado, tá? Mas eu acho que vocês viram, né, rapaziada? Fazer o que? Vocês viram Mas enfim É resumidamente isso aí, tá ligado? Agora vamos fazer uma rota boss, rapaziada? Porque eu quero muito, pelo menos, com vocês derrotar um Zui, tá? Eu acho que já tá na hora Pra gente derrotar o Zui aqui E, cara, seria bom também Se ele dropasse pra gente essa última skill aqui A nível 60, tá? Que a gente não tem ainda Mas é o que eu queria pegar, tá ligado? Ah, claro que você ia vir desse jeito, né, parça? Aí você me quebra, mano O Zui, rapaziada, é muito... Hum, vem cá Tá ligado? Vem cá, vem cá Que eu já tô com umas skills legalzinhas aqui Pra poder fazer a play com vocês Tá ligado? Ai, cara Nossa, pior que o Zui dá muito dano, véi Olha lá, rapaziada Ai, mas se viesse essa espada dele aí Eu chorava, tá? Eu chorava, mano Ah, de novo, cara É a hora que eu desviei, rapaziada Pera Boa Eu só não posso perder muita vida pra ele Porque não é o que o pai quer, tá? Nossa, eu dei o dano e não contou Porque ele conseguiu bater katana com katana comigo, doido Olha isso, cara Tá bom, Tenguin Eu já entendi o que tu quer fazer Ai, rapaziada Aí que é pai Mas tá, eu já arranquei muita vida dele Nossa, ele só faz isso, cara Ele só vai me ganhar assim, mano Ele vai conseguir me derrotar Nessa brincadeira dele, mano Pelo menos ele não tá lutando, né? Isso é bom Olha lá Ai, cara Ele conseguiu chegar até mim de novo Cara, muito pai Muito pai Muito pai Pera aí Deixa eu dar uma vazada Pula, moleque Calma Deixa eu dar uma vazada Eu vou recuperar um pouco da minha vida aqui, ó Que ele tá vindo na ult, fi Ele pegou eu Como que ele pegou eu, rapaziada? Acabou o que? Minha estamina, mano? Pera aí Perfeito Deixa eu rilar um pouco de vida aqui Que ninguém é de ferro, né, rapaziada? Vou botar minha lampadazinha aqui Vou botar minha mão pra desse lado Como que ele pegou? Pegou não, pegou não Tá, menos mal Vou dar um relax aqui, rapaziada Eu vou derrotar ele, tá? Vou beber uma dessa aqui Que eu tenho bastante É que na verdade, rapaziada Eu comprei isso aqui pra fazer raid, tá? Essa é a verdade Eu comprei bastante isso aqui Pra que a gente pudesse fazer Eu trazer um vídeo de raid pra vocês Não vou pular agora, não Pera aí Agora eu pulo Não, cara Eu só quero acertar isso aqui, mano Não tem segredo, rapaziada É só acertar isso aqui, cara Mais nada, mano Ele vai arrancar toda a minha vida de volta Pera aí Ai Nossa, eu caí Eu caí Nossa, caí direitinho, rapaziada Na parada Nem ferrando, cara Pior que eu posso usar a minha respiração Pra recuperar a vida, tá? Deixa eu voltar aqui Gente, é muito paia, mano É muito paia Porque o Zui é realmente muito forte, tá ligado? Ele realmente é muito forte, mano Tá, olha só, rapaziada Ele tá literalmente com nada de vida Eu só vou dar uma respirada aqui Porque ninguém é de ferro, tá ligado? Enquanto eu recupero um pouquinho da minha vida, tá? Por que eu não consigo ativar isso aqui? Isso aqui tem um cooldown, é, rapaziada? Caraca, eu não sabia não, mano Olha isso Gente, o cara tá me acertando Sem nem mesmo tá aqui, tá? Olha o bug Olha o bug Pera aí que eu... Ah, não, eu não posso ir de comis agora Porque eu já tô bem aqui na altura do campeonato, mano Vem cá Vem cá Pronto Olha isso, rapaziada Tudo isso Toda essa luta Pra não conseguir literalmente nada Olha só, rapaziada Eu disse que ia vir aqui mostrar pra vocês, tá? Basicamente essa aqui é minha conta camada Ela tá nível 10, tá? Mas porque eu peguei ela só pra gente agilizar o processo Porque é meu pai, né, rapaziada? Até nível 2 ali não dá pra pegar respiração nenhuma E principalmente não dá pra você girar, unir ou virar unir, tá ligado? Mas resumidamente, mano Eu literalmente entrei nessa continha aqui E ela tava com isso aqui, rapaziada Tá até com as 5 rotações iniciais, mano Olha isso aqui, rapaziada Tem vários atributos aqui, ó Velocidade resistenciador Velocidade melhorada Dominar habilidade de clã Will De clã Will? Pode ver HP do item dos outros Caraca, doido A habilidade de geração de HP Somente demônios, ó Muito bom Duas vezes regém de estamina Somente com demônios Olha isso, rapaziada Imunidade da luz do sol Somente com demônios Cara, tem mais parada pra ser demônio aqui do que outras coisas, né? Respiração do sol E mais vantagens no futuro Respiração do sol Meteste essa pra muar? Não, rapaziada Caso vocês queiram Comenta aí Porque realmente Essa continha aqui tá bala, tá? Mas é isso Muito obrigado por chegar até aqui Valeu Falou aí Tchau 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 Tchau